Olha onde nós estamos mais uma vez, aqui na BR-364, em frente ao bairro Savannah Park. E eu tenho certeza também que você já imagina o porquê da nossa equipe de reportagens estar aqui outra vez. Se você não imagina, eu conto pra você agora. Uma, duas, três, quatro, deixa pra lá. Já perdi a quantidade de vezes que a nossa equipe de reportagens esteve nesse local pra falar sobre acidente. Isso mesmo, acidente de trânsito, mais uma vez, registrado aqui neste cruzamento. Pra quem vem da Avenida JK, sentido o bairro Savannah Park. Na tarde de ontem, mais um acidente foi registrado. Isso mesmo, na tarde desta quinta-feira, mais um acidente foi registrado aqui neste cruzamento. Onde nós já perdemos a quantia de vezes que acidentes foram registrados aqui neste local. Por sorte, no acidente desta tarde de quinta-feira, restou apenas em danos materiais. Menos mal, pior se tivesse vítima. Um condutor de um Grã-Siena se envolveu no acidente com um condutor de um Onix. As informações é de que um transitava na BR sentido Ariquemes. O outro tentou entrar aqui para o bairro Savannah quando houve a colisão. Com isso, a Polícia Rodoviária Federal esteve aqui no local, orientou os motoristas e fez o boletim de ocorrência. Agora, o que os motoristas e os condutores de veículos que por aqui trafegam estão cansados de pedir é que as autoridades tomem providência para que resolvam este problema. Dia sim, dia não tem acidente neste local. Ou, da forma como você queira dizer, quase todos os dias temos acidentes registrados aqui neste cruzamento. A Avenida JK, no entroncamento, saída para a BR-364, em frente ao bairro Savannah Park. Enquanto isso, condutores e proprietários de veículos estão amargando prejuízo. E outras famílias amargando prejuízos também com tratamento de saúde. Porque em alguns desses acidentes que foram registrados neste local, resultou em ferimentos graves e pessoas lutando para recuperar a sua saúde. E a população cobra mais uma vez uma solução para que seja resolvido ou que pelo menos diminua o número de acidentes neste local. Com imagens de Alex Jax, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC TV.